Bom dia, boa tarde, né? E até boa noite. Dependendo da hora que você vai ver isso aqui, é uma sugestão que eu quero fazer. Eu tô assistindo um seriado coreano. Pensa, coreano. Gente, mas sabe aquelas coisas? Se você entende o conceito da palavra singelo, você vai entender o que eu quero dizer sobre esse seriado. Chama, o título é Navilera, tá? E é a história do senhor Sim, um senhor idoso já. E que quando ele olha pra vida dele, ele descobre que ele nunca fez o que ele gostaria. Então, é muito interessante e ele tem um encontro com um jovem bailarino. E nesse encontro, muitas coisas se passam. E sabe todos aqueles aspectos, assim, que a gente realmente precisa se importar e a gente não se importa muito? Tipo, as coisas da família, proximidade, atenção, sabe? E é muito interessante porque vocês sabem que eles são de uma cultura que eles não se abraçam, eles não tem muito essa coisa do toque, né? E eles são muito pouco também. Não são como nós brasileiros que somos muito enfáticos, né? No carinho. Então, uma coisa que é muito interessante é assistir, porque é simples. Se você gosta de muita... Deixa eu tentar colocar isso aqui. Porque caiu, o celular caiu do tripé. Um instante só. Pronto. Vamos ver se agora fica. Isso, voltou. O que é mais interessante é exatamente essa simplicidade, que a gente tá tão carente dela, né? Dessa simplicidade, porque a gente fala muito de coisas muito... Considera importantes coisas que são muito difíceis, mas na verdade, na verdade, gente, o que a gente precisa é dessa simplicidade. Então, o Navilera, que é essa série... Sabe aquela coisa que quando você quer descansar a sua cabeça, você pode assistir? Nesse tempo tão denso que a gente tá vivendo, né? E é interessantíssimo. Eu sou apaixonada pelo senhor sim. Porque ele é uma criatura encantadora, encantadora. E pra todo mundo que tá aqui. Então, eu queria fazer essa indicação dessa série coreana. Pra quem gosta de dança, é maravilhoso, porque o Shy Rock, ele é bailarino, mas é de uma sensibilidade, gente. E eles falam... Eles falam tanto no silêncio. Eles falam tanto com tão pouco, sabe? Só ficando perto, só estando ali quando a pessoa necessita. Só aplaudindo e incentivando o sucesso dos outros. Que é isso que eu acho mais importante. Então, tem aqueles dramas familiares todos, né? Que todos nós passamos por ele. Tem a coisa da cobrança, da estabilidade, da segurança. Tem a preocupação com o que os outros vão pensar. Porque imagina aí um senhor de não sei quantos anos já, Que resolveu dançar balé, né? Então, é muito interessante. Então, eu queria deixar pra vocês essa sugestão, tá? Vou deixar aqui embaixo o nome direitinho, que vocês podem procurar. Isso é pra quem gosta de simplicidade. É pra quem tem sensibilidade pra assistir uma coisa tranquila. Mas que vai fazendo com que a gente se reflita a respeito de muitas coisas, tá bom? Então, era só esse recadinho. Na vilera, pra você conhecer o senhor sim. Eu não vou dizer mais, porque vai ter muitas surpresas lá, tá bom? Um beijo! Tchau!